Em nós, Emmanuel Paciência incessante em todas as dores e em todas as circunstâncias a fim de que venhamos a transpor com segurança as dificuldades que vigem por fora mas também cultivar paciência conosco para construir a nobilitação que nos é necessária Com isso, não queremos dizer que devamos acalentar as nossas fraquezas ou aplaudir as próprias faltas mas sim que nos cabe interromper a edificação no mundo íntimo quando surjam falhas em nós no serviço do bem que nos toca fazer Frequentemente, fugimos envergonhados desertando das tarefas de elevação martelando confissões qual se pregássemos esponjas de farpas no coração para que nos firamos a toda hora e repetimos a cada instante Verifiquei que não presto Tentei melhorar-me, não pude Não me peçam voltar ao serviço que não sou santo Larguei a oração porque tenho lama no pensamento Sou um poço de vermes Não quero perturbar os outros com os meus defeitos Sou um monte de erros Há quem recorra ao rifão popular pau que nasce torto tem a sombra torta esquecendo-se de que existem milhares de troncos tortos na configuração externa guardando seiva robusta e sadia na produção dos frutos com que alimentam as criaturas Cair é acidente próprio dos que caminham refocilar-se no chão é próprio dos que se animalizaram aprendamos a emendar corrigir corrigir restaurar refazer nos derradeiros ensinamentos Jesus não se esquece de induzir-nos à calma recomendando aos seguidores na paciência possuireis as vossas almas isso realmente significa que precisamos de paciência não só para angariar a simpatia e a colaboração das almas alheias mas para educar também as nossas das almas e a colaboração das almas e a colaboração das almas Legenda Adriana Zanotto